Ha ha! Se prepara, se prepara, Irecê, que Matheus Tello está vindo com tudo! Matheus Tello está subindo e só não vê quem não quer Foguete não tem ré, foguete não tem ré E decolou, decolou e você sabe como é Foguete não tem ré, foguete não tem ré E Matheus Tello está subindo e só não vê quem não quer Foguete não tem ré, foguete não tem ré E decolou, decolou e você sabe como é Foguete não tem ré, Foguete não tem ré Mateus Telles tá chegando pra avançar É competente e tem coragem pra lutar Homem humilde e batalhador Sempre ao lado do povo, ele é trabalhador Com olhar mais humano e presente para o povo Esse é o Mateus Telles, ele é o novo É gente da gente, nele eu posso confiar Compromisso e credibilidade em primeiro lugar Mateus Telles tá subindo e só não vê quem não quer Foguete não tem ré, Foguete não tem ré E decolou, decolou e você sabe como é Foguete não tem ré, Foguete não tem ré É Mateus Telles e Nesse, esse é o novo Vem com olhar mais humano e presente para o povo É o Mateus Telles